Essa é a saideira da cama de vermelho É isso, senhor Macarenai, dá um sucesso, hein? Vamos sair na saideira aqui no Rosa Show Tá tão divertido, né? Alô, cantinho dos amigos, né, senhor? Gavião Louca, eu sei, Gavião Louca Na sua, na sua, é o marrom Gavião Louca Eu, na sua, é o marrom Gavião Louca Gavião Louca Gavião Louca E eu, na minha vida Gavião Louca Rua são alvos Gavião Louca Apaga o misto da minha vida Gavião E eu, na minha vida Eu, na minha vida Quem entra na vestida, pega mais uma garrafa Hoje me enviará, quero dormir, amém Vou te abraçar Nação, olha pelo espelho, a cama de bebê que vai se levantar Volte e a terra reza, fica toda em festa, quando ela sai pra passar Essa bala, já me pertenceu, viu o maluco da aceitação Volte e a terra reza, fica toda em festa, fica toda em festa Que ela deixa de estar, meu avião é estupendo, que ela só rola Que ela deixa de estar, meu avião é estupendo, que ela se levanta Que ela deixa de estar, meu avião é estupendo, que ela se levanta Mas eu me falava não, vem, outro homem me abraçar Ela só rola e chora, apaga a luz da minha vida Quero dormir, falar não, vem, outro homem me abraçar Entenda, beleza? Obrigado, gente, obrigado, galera Que dançou por razão Obrigado, até mais Se Deus quiser, obrigado